AJ LIPE SG Não pode ver o GPR que ela quer tirar a roupa Não pode ver o Renan que ela quer tirar a roupa Não pode ver o Renan que ela quer criar a roupa Não pode ver o Renan que ela quer criar a roupa Não pode ver o Renan que ela quer tirar a roupa B.J. Lipe F.C. 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 Cê tá naquilo, se você não sou nele Pra ter tempo, quando tem ponto, pra ser de tomar ele Sai daquilo, pra te ensinar, você não sou nele Pra ter tempo, quando tem ponto, pra ser de tomar ele Não complica, faz o fará B&J, Lipe FG 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 Lipe FG